Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Godelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, no vídeo de hoje a gente vai fazer o Vale a Pena Aqui ou Não Summonar na Subinaki. E não entendam mal, a Subinaki é sim uma personagem bem poderosa e ela ajudou bastante o time desconhecido. Então, só pra deixar isso bem claro, tá? É engraçado, o pessoal não consegue interpretar direito as coisas, né? Então, às vezes tem que desenhar pro pessoal entender. Então sim, a Subinaki é uma excelente personagem para a PVP, que é o grande foco dela. Óbvio, você pode rodá-la em outros locais, mas o grande destaque dela, o foco dela é no PVP. Bem, vamos falar sobre o banner dela. Mano, levando em consideração que esse aqui é o quarto festival do ano? Arthur, Golter, Escanor, Subinaki, ela é o quarto festival do ano. Dá pra falar com facilidade que ela é, possivelmente, o pior banner do ano. O pior banner do ano. Ainda mais que ela é uma festival. E normalmente o festival é pra vender. Consequentemente, era pra ter um banner decente. Só que, cara, DK, ele já não tá tão bom assim, tá ligado? Ele é bom, mas ele nitidamente tá decaindo bastante, por causa que esses dois turnos aqui é muito demorado pro PVP, né? Ainda mais com efeito de morte do Escanor. Então, o DK é bom, mas ele também já apareceu. Ele tava no banner do Escanor, não? E ele também tava no banner do Golter, se não me engano. Ou do Arthur, não me lembro exatamente. Mas eu tenho quase três vezes que ele apareceu duas vezes nesse ano aqui. Então ele não é nenhum grande destaque. Elizabeth Light, cara, ninguém utiliza ela pra mais nada. E os próprios desenvolvedores, nem os players, cagam pra essa personagem. Ela pegou Top Grossing, ou seja, ela fez dinheiro pra cacete pra Netmarble. E o que a Netmarble fez? Sim, deu uma das piores relíquias do jogo pra essa personagem aqui. Então nem a própria desenvolvedora liga pra essa personagem aqui. Imagina você free to play com seus suados diamantes. Diane, cara, é uma personagem que toda hora tá voltando na Coin Shop. É uma personagem que toda hora tá voltando nos banners. Ela também, se não me engano, ela esteve em banners gratuitos. E também tinha como você pegar ela no ticket nessa comemoração do Escanor. Então se você não pegou ela, pelo amor de Deus, né, amigo? Meliodas Purgatório. Cara, ninguém utiliza ele pra mais nada. Você só vai utilizar ele caso você não tenha o Meliodas Forma Final. Então é meio que isso. É um personagem que eu nunca mais vi, inclusive, no PVP. O Starossa, cara, ele continua um personagem decente. Você consegue utilizar ele em diversas atividades. Mesma coisa do Meliodas, tá? E mesma coisa da Diane. Tipo, dá pra você continuar utilizando eles, né? Só que, querendo ou não, tem personagens melhores nos dias de hoje. Mas, enfim. O Starossa, ele tá um saco de batata no PVP. Muito fácil levar ele, ainda mais com o Escanor estando em 90% dos times aí. Enfim, não é nada difícil counterar ele. Talvez um LR salve ele. Ou não, né? Talvez o LR mate ele, definitivamente. A Merlin, ela é legal, né? Principalmente se você tem Relíquia, subslot para os pecados. E meio que só isso. Hero Island também é bacaninha. Elizabeth LR é uma excelente adição ao banner. E a Merlin também, ela já tava nos outros banners, né? Tipo, ela não é como se fosse uma personagem difícil de aparecer em banner. E também tá na Coin Shop. Então, cara, dá line-up de festivais horrível. Decagem apareceu várias vezes e também não tá tão bom assim. Elizabeth não serve pra nada. Gianni tava no ticket de graça, agora na comemoração do Escanor. O Meliodas, ele no PVP não presta muito. No PVP dá pra você utilizar. A Starossa também. Tipo, são personagens comuns, tá ligado? Não é nada muito agregativo. Entendeu? O único festival que eu diria que, nossa, legal tá no banner. É a Subinac. É a única que realmente, nossa, legal que tá no banner. É a Subinac. Por causa que é um boneco R. Então, bem meme esse banner aqui, por parte de festival. Elizabeth R. Monstrosa. CC Box, CC Box. Nanache é um personagem extremamente comum. Arthur Scalibur é um quebra-galho pro início de game. Bem pro início de game. E também é comum. Ele tava no banner gratuito do aniversário. Ele é de 15 dias. Seguro de meme, CC Box, CC Box, CC Box, CC Box. O Freire é bacana. Também é um personagem um pouco mais comum nos dias atuais. Mas ainda assim, não é nenhum super bonecão. Mas serve. Gianni, cara. É Gianni. Todo santo banner, ela tá aparecendo. Então, nem vou falar sobre ela aqui. Mas ela é boa. Se você não tem ela e for pegar ela, parabéns. Ela é boa. Mas só isso mesmo. Inclusive, ela foi dada de graça no começo do ano, né? Turnar acabou de ser dada de graça. Ali estava no banner do Scanor. Essa megalda foi dada de graça esse ano. O Tier tá no banner do Scanor. 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 E o Hunk Oslo dá pra usar no PVP do caos. Então, cara. Esse banner. O que é esse banner aqui? Eles copiaram e colaram o banner do Scanor. E pioraram. É basicamente isso. E pioraram muito, né? Pioraram muito mesmo. Eles pegaram a comemoração do Scanor. Copiaram e colaram aqui. E pioraram muito os personagens. Então, cara. Esse banner é... É bem ruim. É bem ruim, mano. Sério. Muito ruim. Muito ruim mesmo. É difícil eu recomendar pro Free2Play sumonar nisso aqui. Pela qualidade de festivais. E também pela pool normal, né? Até você pode falar. Nossa, Guadalu. Mas a Freia Verde é legal. O Tier é bacana. A Margarete é boa. Só que ela tá no banner do Scanor, mano. E o banner do Scanor é infinitamente melhor. Tá ligado? Não faz sentido você sumonar aqui sempre que você pode sumonar no banner do Scanor. Que é melhor. Tá ativo no Global ainda. E tem o próprio Scanor. Tá ligado? Então, cara. Esse banner aqui é muito ruim. Muito ruim. Se vocês verem alguém defendendo esse banner aqui, me desculpa. Mas a pessoa tá passando desinformação pra vocês. Esse banner é muito ruim. Não tem como defender ele, rapaziada. Qualquer pessoa que jogou esse jogo aí desde o começo do ano, tem noção que esse banner não é bom. Então, o grande destaque desse banner aqui é a Subinac e a Elizabeth LR. Eu diria que são os dois personagens que, nossa. São personagens que não aparecem tanto e são personagens bons, tá ligado? É a Elizabeth LR e a Subinac. Mas dito tudo isso, qual banner você deve sumonar? A Subinac, o Chandler, o Percival ou o Scanor? Vamos comentar isso aqui. Banner do Scanor é o melhor banner do ano até agora. Por que ele é o melhor banner do ano até agora? Porque a gente pôde votar nos personagens da pool e dos festivais. Banner de votação é sempre melhor que banner feito pela própria Nightmarble. Não é à toa que ano passado o banner de votação ali da Elizabeth foi o melhor banner do ano, né? E ainda teve gente reclamando. Incrível. Mas, enfim. É o melhor banner do ano até agora. Tem diversos personagens importantes no banner do Scanor. Muitos personagens que vale a pena pegar dupes, como, por exemplo, a Elizabeth, o melhor das formas final. Se não me engano, tem a Roxy Azul ali também. Enfim, tem muitos festivais ali que são muito importantes você pegar dupes. Então, é interessante isso aqui. E vá ao menos até os 900 diamantes. Cara, o Scanor e a Must Summon, pelo menos 900 diamantes você tem que gastar nele. E eu, particularmente, não consigo ver muitos pontos negativos em relação ao banner do Scanor, por causa que ele é um banner bem redondinho, bem certo. Acho que o único ponto negativo que eu posso dar no banner do Scanor é que ele tem... Tipo, ele... Querendo ou não, ele precisa de dupes, né? O próprio Scanor precisa de dupes pra ficar melhor ali no PVP. Então, acho que é o único ponto negativo que eu realmente posso falar sobre o Scanor. Então, pelo menos 900 diamantes vale a pena ir no Scanor, tá? Depois eu vou falar o resultado final sobre tudo isso. Percival, vamos lá. O Percival é um bom suporte, tanto pra campo como subslot. Elizabeth LR no garantido dos 600. Você pode garantir Elizabeth no garantido dos 600 diamantes. E isso é muito importante, por causa que a Elizabeth é uma personagem sazonal. E ela é muito importante pra sua progressão de jogo. Então, se... Ah, Godelly. Eu tô jogando há um tempo já. Já fui atrás de banners que ela estava inclusa e não peguei até agora a Elizabeth LR. Tô frustrado, não consigo fazer as bestas, tenho muita dificuldade. Pô, pode ser interessante você até os 600. Porque você tem a garantia de pegar ela no 600. A Gianni também diria que é um ponto positivo, por causa que é a primeira volta dela. E ela também é bem legal no Boss DK, que muita gente tem dificuldade. Você pode até menosprezar que a Gianni não é tão boa assim, mas tem muita gente que tem dificuldade no Boss DK. É que o pessoal olha muito pro próprio umbigo. Vocês têm que pensar nos free-to-play, rapaziada. Muita gente aí não é tão tryhard, que nem é alguns jogadores mais antigos no game, né? E a Gianni, querendo ou não, ajuda bastante aí na progressão da rapaziada. Então, é um ponto positivo, querendo ou não. Que é a primeira volta dela. O Percival, ele não é must. O Percival, em si, ele não é must summon. Isso é um ponto negativo, que ele não é um personagem essencial. Nossa, se eu não tiver o Percival, eu não vou fazer aquela atividade no jogo. Não. Não é assim. Se você não ter ele, você consegue fazer as atividades dentro do game. Ele não é necessário. Ele não é must. E se você tem a Elizabeth LR, esse banner é skip. Cara, desculpa, mas esse... Cara, o grande agregativo do banner do Percival não é o Percival. E sim, a Elizabeth estar no garantido. Então, se você já tem ela, é skip, mano. Salva esses seus diamantes. A gente tá no segundo semestre. Segundo semestre vai ter quatro festivais e duas collabs? Duas collabs. É, duas collabs. Então, cara... Mano, todo mês vai ter coisa. Vai ter festival collab, festival collab, festival collab. Vai ser exatamente assim no final do ano. Então, cara, qualquer diamante salvo agora é muito importante. E tem muita gente aí falando pra vocês gastarem seus diamantes à toa, cara. Cara, free to play não consegue sumular então do banner, rapaziada. Fiquem ligados nisso. Banner do Chandler. Estamos no segundo semestre. Todo diamante salvo é importante. O banner não é bom. O Chandler não salvou os demônios. Porém, é o melhor subir até agora. Então, assim... Normalmente, eu recomendo vocês fazerem os dois steps. Por causa que é somente 31 diamantes. É 30 o primeiro step e um diamante o segundo step. Só que esse banner aqui não tem nada muito agregativo. O Chandler também não é tão bom assim. Eu, sinceramente, diria que ele é totalmente skip. A menos que você tenha muito diamante. Nossa, Godelio. Tô com mais de mil diamantes parados aqui. Não preciso sumonar mais um escanor. E vou skipar a Subinac. Vale a pena fazer os dois steps? Pô, nesse caso aí, eu diria que vale a pena. Os 31 diamantes não vai fazer falta pra você. Agora, se você tem 300 diamantes, 500 diamantes... Cara, salva esses 31 diamantes aí, mano. Salva aí pro... 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 Pra esse segundo semestre aí que vai estar bem lotado. Esses 31 diamantes vão fazer falta aí durante... Durante o segundo semestre, tá? O segundo semestre é mais agitado que o primeiro semestre. E o primeiro semestre já foi bem agitado, né? Então, em resumo, é isso sobre o Chandler. Se você tem muito diamante... Pô, Godelio. Tem 800, 900 diamantes. Pô, vale a pena os 31 diamantes. Os dois steps. Agora... Ah, Godelio. Tem 500 diamantes, 300 diamantes. Pô, guarda esses 31 que vai fazer falta durante o segundo semestre. E sobre a Subinac. Subinac, só complementando aqui, né? Um resumo. O Subinac ajudou muito os desconhecidos. É um dos piores banners do ano. Se não o pior, né? Levando em consideração que ela é festival. Então, consequentemente, ela teria o papel de ser um banner bom, né? Mas não é o caso. Ela custa mais caro por ser um festival. E ainda assim, é um banner horrível. A gente vai ter outro festival em menos de 30 dias. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. A gente vai ter o próximo festival dia 25 de julho no Japão. E dia 30 no Global. Então, mano. Qual é? Então, qual é, velho? Vai ser meio aniversário do Global. Então, é pra ser um banner mais interessante que o dela. Eu, pelo menos, espero, né? Pelo menos, espero ver ali nesse Holy War Festival. Nesse banner de festival aí de julho. De repente, a volta de um R. Sei lá. Mas, em teoria, parece melhor que esse banner da Subinac. Resumindo, cara. Se você sumonar no primeiro dia da Subinac, você é louco. Espera pra ver o próximo festival. E é muito difícil o próximo festival ser pior do que ela. E se for tão ruim como o festival dela. Daí você decide qual pior festival você vai. Ou se você salva o seu Jabant, sei lá. Ou até mesmo. Por exemplo, a Subinac é pra desconhecido. Ou seja. Você tem que ter um time desconhecido buildado pra jogar com ela. Por causa que o grande foco dela é no PvP, né? Principalmente a Fitoria. A Fitoria é a chave do time desconhecido. Ela é tipo o Scanner Ultimate no time de pecados e no time de humanos. Querendo ou não. Ela que faz o time realmente se destacar. Então, se você já não tem ela. Pô. Não é mais interessante você esperar o próximo festival. Pra ver se vem o pecado. E se vem o pecado. E você tem o time de pecado. Obviamente você vai querer investir no pecado. Então é bem óbvio que sumonar no primeiro dia da Subinac sendo Free to Play é uma loucura total. Se você for Pay to Win. Daí é até interessante sumonar na Subinac. Por causa que ela tem um sistema de dupe bem interessante. Então deixar lá 6 barra 6 é bacana. Pra ter essa graça aqui maximizada, né? Só que daí vai de você, né? A grana é sua. Você faz o que você quiser. Agora se você for Free to Play. Você tem Diamantes Limitados. E tem que saber muito bem a quantidade ideal a se gastar. Então por isso que eu recomendo vocês não sumonarem na Subinac. Então em resumo da obra. Cara, Subinac não vale muito a pena sumonar agora. Espere até o último dia pra ver como é que vai ser o festival seguinte. Vai ser a mesma coisa da situação atual. Vai ter a Subinac ativa. E no Japão vai ter o... No caso vai ter o Scanor ativo no Global. E vai ter a Subinac ativa no Japão. E vai ser a mesma coisa daqui ao mês. Ali no festival de julho. A Subinac vai estar ativa no Global. E no Japão já vai estar ativo o próximo festival. E você vai poder ver certinho se vale a pena sumonar mais na Subinac. Ou no próximo festival. Então, cara, a Subinac... No Scanor eu tinha falado que vale a pena sumonar no primeiro dia. Por causa que era um must summon definitivamente. Só que a Subinac, mano. Ela não é nem um pouco must summon. Não vale a pena você sumonar no primeiro dia nela. Gasta os tickets de graça, claro, né? Mas tá, resumindo então. Cara, Percival só vale a pena sumonar se você não tiver Elizabeth LR. E você quer muito ela pra sua progressão de game. Principalmente nas vestas demoníacas. Então esse é o único motivo de você sumonar no Percival, na minha opinião. Se você quer Elizabeth LR garantida no 600. Se você tá há muito tempo sem pegar ela. É o único motivo que eu vejo pra sumonar no Percival. O Chandler é aquele mesmo esquema. Cara, eu acho que é bem skipável ele no geral. E só vale a pena os dois steps sendo free to play. Subinac, skip. E o Scanor é 900 diamantes no mínimo, né? Ah, Guardelio, você acha que vale a pena fazer mais rotações no Scanor? Cara, depende. Você tem quantos diamantes? Será que não é melhor você já começar a salvar pro final do ano? Por causa que final do ano o Scanor vai retornar. E inclusive, possivelmente no banner de novembro, ele vai retornar em mais uma galera de peso. Como, por exemplo, Arthur, Goulter UR, Meliodas UR. Talvez até outros URs que ainda vão surgir. Então, talvez seja interessante, ao invés de mais rotações no Scanor agora, talvez segurar pra novembro. Que daí lá você vai tá dupando mais bonecos URs do que aqui no Scanor que só tem o Meliodas, né? Então, eu acho que o único bunny que você deve pensar se você vai sumonar ou não é o do Scanor. Se você faz mais de uma rotação ou não. Eu diria que é interessante ir mais no Scanor se você tiver... Se você ainda não tiver pego o Meliodas... Pô, Guadalho, não peguei o Meliodas ainda. Será que eu arrisco mais um pouco? Pô, dá pra dar mais uma riscada. Eu não iria muito, tá? Eu acho que não é bom se abofar agora no segundo semestre. Porque, mano, como eu falei, vai ser festival, collab, festival, collab, festival, festival. Vai ser exatamente assim até dezembro. Vai ser festival, collab, festival, collab, festival, festival, novembro e dezembro são dois festivais. Tipo, novembro e dezembro, festival, festival. Então, mano, não se afoba muito agora no segundo semestre. Qualquer diamante que você gastar à toa aí pode ser crucial pra algum desses banners. Isso que eu tô falando do festival e collab, né? A gente vai ter mais normal banner. A gente pode ter, de repente, aí uma guelda 2.0 no sentido de ser mais um normal banner muito broken, né? A gente pode ter um complemento de algum time. Como, por exemplo, dos deuses pode vir. Que venha, sei lá, um deus normal banner que vai complementar esse time. A mesma coisa pra pecados, demônios, etc. Então, é meio que isso. Desses quatro banners ativos, eu diria que o que mais vale a pena você sumonar é o Scanor. Até os 900, é claro. E se for pra fazer mais rotações nele, tenta não se afobar muito. Se você tiver 600, taca uns 300. Pô, Godelly, dei azar. Para, mano. Fazer o quê? Pô, Godelly, peguei aí o melhor desses 300. Pô, que legal. Acho que já dá pra parar, né? Então, é meio que isso. É meio que isso. O Scanor, eu diria que é o único banner que vale a pena você em uma rotação. E talvez até mesmo pensar em fazer mais rotações nele. Visto que a Sumnark não é um banner bom. O Percival só vai valer a pena ir nele se você precisar da Elizabeth LR. Por necessidade das bestas e progressão do jogo. E o Chandler também é bem esquipável no geral. Então, é meio que isso. É Scanor e banner do Percival pra ir atrás da Elizabeth. As suas únicas opções. Você pode escolher entre ir mais no banner do Scanor. Ou, de repente, garantir a sua Elizabeth LR no banner aí do Percival. Porque, assim, pode ser que eles deem ela de graça no futuro, final do ano? Eu não duvido dessa possibilidade, tá? Ainda mais que eles já deram o Meliodas e a Margaret LR. E essa própria Elizabeth aqui já foi dada de graça no passado. Então, eu não duvidaria que ela viesse de graça final do ano. Mas, final do ano é bastante tempo até lá, né? Tipo, digo, novembro, dezembro. Então, vai de você. Você tem duas escolhas agora. Summonar mais no Scanor. Ou pegar aqui, obviamente, a sua Elizabeth LR no garantido do Percival. E só pra finalizar a Subnark, mano... A Subnark, pra F2P, eu só diria que vale a pena sumonar nela se você... Nossa, Godélio, eu investi muito no time de desconhecido. Tenho a Fitoria full skin. Tenho ela 6 barra 6. Tenho o Albedo 6 barra 6. Tenho a Hell full skin. Eu acho que o único motivo de você sumonar no primeiro dia na Subnark é se você tem time de desconhecido muito bem investido. E o problema do time desconhecido é justamente esse, né? Que você tem que caixar, querendo ou não. Se você não caixa, você não consegue investir neles. Você não consegue pegar mais dupes da Fitoria. Você não consegue pegar as skins dela por diamante. Por causa que ela não vai voltar mais. Quer dizer, se voltar... Quando ela voltar, ela já vai estar defasada, né? Tipo, o time desconhecido talvez nem esteja rodando mais com esses mesmos personagens aqui. Então, é meio que isso, tá? Subnark, o único motivo de você sumonar é se você tem um time desconhecido muito forte, muito investido. É isso. É isso. Acho que até me enrolei demais aqui nesse vídeo, mas queria deixar bem explicado pra vocês. Mas que é basicamente a sua decisão agora é fazer a sua primeira rotação no Scanner. E depois disso, você tem que decidir entre sumonar mais um Scanner, garantir sua Elizabeth e a LR no Percival. E é meio que isso. Ou guardar diamante, né? De guardar diamante também é uma opção, tá, rapaziada? Também é uma boa opção. Mas é isso. E aí